Vamos conversar com o meritíssimo juiz de direito e também presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, doutor Gervásio Santos. A respeito do incidente ocorrido na cidade de Buriti, o que o senhor tem a falar, meritíssimo? Foi um lamentável episódio que a gente espera de que todos os fatos sejam apurados, os responsáveis reunidos e nós estamos aqui justamente para conversar com o secretário de segurança para que, na média e longo prazo, possa ser um plano de segurança que se evite uma situação dessa natureza. No caso, o doutor Jorge, ele voltará à cidade de Buriti a exercer a função? Claro, claro. Ele não fugirá das suas responsabilidades. É claro, tão logo as condições do fórum sejam restabelecidas, reformadas, ele estará de volta e nós estaremos juntos. Faremos um grande ato público com a presença de boa parte da magistratura do Estado do Maranhão e de fora para demonstrar à sociedade de Buriti e à sociedade do Maranhão que o judiciário não se aprovada, não tem medo e que os juízes honram o compromisso que possuem com a causa. Quais as medidas serão adotadas para que incidências como esse não ocorram e, principalmente, agredindo a integridade física do magistrado? Vamos tratar disso justamente agora com o secretário de segurança. Um plano de médio e longo prazo e, no âmbito interno, melhorar o sistema de segurança e acesso às unidades judiciais. Conversamos com o juiz Gervásio Santos, presidente da Associação Maranhão dos Magistrados. Da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, para o SJ Notícias, informou o Stenho John.